E aí galera, aqui do YouTube, aqui no canal Escopeta K12 em artesanato, tudo bem com vocês? Aqui está 100% a mil por hora, crema gostoso aqui na região norte, aqui depois de muito calor, agora chovendo bem aqui, está bem fresquinho, gostoso aqui a temperatura que esses dias aqui em Cacoa Rondônia. Então pessoal, sou Eliseu Diniz aqui do canal do Escopeta K12 em artesanatos, esse tempo atrás aqui eu postei um vídeo aqui falando de algumas peças aí, né? Mas eu não tinha mostrado assim muito com detalhe, né? É o porta-xícara que eu faço aqui, um porta-xícara, é um super porta-xícara, um porta-xícara gigante. Esse que está aqui atrás aqui que eu vou estar mostrando para vocês agora aqui, ó, né? Aí eu tinha visto esse modelo aqui, pessoal, na, acho que no Pinterest, né? Era uma xicrinha pequena, né? De uns 40 por 40 mais ou menos, né? Cabia só, acho, com as cinco canecas, né? E não tinha os detalhes, né? Que nem vocês podem ver aqui, ó, eu fiz um detalhe aqui do Pires, né? Aí desenhei aqui uns caroços de café aqui com o pirógrafo, né? E aqui em cima aqui, ó, aqui faz de conta que é a boca da xícara, aqui é o café, né? E aí a fumacinha ali, né? Então essa xícara aqui, eu falo que ela é uma super xícara, por quê? Vou pegar o metro aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem um metro, ó, como você pode ver aqui, ó. Ela tem um metro de largura e um metro de altura, então ela é um por um. Aí com a fumaça ali, ó, com a fumaça ali, ela acrescenta mais dezoito centímetros, né? Que é a fumaça aqui em cima. E ali no cabo, ó, né? Ela aumenta mais dezoito, então o tamanho total dela com o cabo e com a fumaça é um e dezoito, é um dezoito por um e dezoito, né? Aí, ela comporta trinta e duas canecas, né? Que é dessas canecas aqui, ó, dessas canecas grandes aqui, ó, vendo, ó? Tem essas aqui personalizadas aqui com ferramentas, né? Aqui, ó, personalizadas aqui, né? Com a chave de boca, né? Essa aqui é uma chave de fenda, ó. Então, é essas canecas grandes, né? Se você for fazer com canecas menores, ela vai caber muito mais de trinta e duas. Então, para essas canecas grandes aqui, é trinta e duas canecas. Beleza, pessoal? Coloquei esses ganchinhos em L aqui, ó, que facilita bem, né? Você coloca e regula ele lá de acordo com o cabo da da xícara, né? Que isso aqui, por exemplo, que nem da ferramenta aqui, ó, ele é mais grosso, então você tem que deixar um pouquinho mais de espaço. Essas outras não, você pode colocar ele mais, mais rosqueado, né? Aí facilita bastante. Aí tem uns outros ganchinhos bem bonitinhos que você compra, mas só que ele sai a três reais e pouco cada um. Então, daí, trinta e dois ganchinhos a três reais e pouco, né? O valor dobra, né? Mas se a pessoa quiser colocar, não tem problema não. Aí fica bem bonitinho. Ah, tá. Aí o sistema que eu faço para pendurar ela, vou mostrar aqui para vocês aqui. Porque sem as canecas aqui, né? Ela não é muito pesada, que é de pallet, né? Aqui tem duas peças aqui de eucalipto, né? E as outras aqui é pinos, então ela é leve. Mas eu vou mostrar um sistema que eu fiz atrás, né? Que facilita muito quando você precisa tirar a caneca, né? Para limpar atrás, alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, vou tirar o porta-xícaras ali para mostrar para vocês o sistema lá de encaixe para pendurar ela na parede, né? Que facilita muito. Aqui ela está improvisada, né? Só para eu fazer o vídeo, né? Que essa xícara aqui é para viagem, né? Ela vai lá para o Acre, né? Então, ela só está improvisada aqui. Eu nem coloquei todos os ganchinhos aqui, porque foi só para fazer uma demonstração para vocês e mostrar ela, né? Aí, como eu estava dizendo, né? A gente copia, mas tem que acrescentar algo no que a gente copia, né? Então, como eu falei, a outra xícara era lisa, né? Daí, nessa aqui, eu já criei esses detalhes aqui, ó, né? Com o pirógrafo, né? Aqui, ó. É? Simulando aqui o café, a fumaça, né? E ainda dá para... Para ter mais criatividade em cima desse porta-xícaras aqui. Fazer algo mais personalizado ainda, beleza, pessoal? Vamos lá, então. Tirar ela aqui, ó. Para vocês verem aqui. Como que é bem prático para tirar ela. É... Pessoal, já peça aí que não for inscrito. Se inscreva aí no canal, aí. Dá uma força aqui, né? Para o canal, né? É... Deixa o joinha. Compartilha o vídeo e pode estar comentando aí também, beleza? Então, aqui, pessoal, ó. Aqui atrás, aqui, ó. O sistema ali, está vendo, ó? Né? Eu fiz um sistema ali de... De macho e fêmea, né, ó? Então, essa aqui, ó. Você coloca na parede ali, ó. Ela tem o rebaixo para o lado de trás, né? E a outra ali, que está na parede ali, ó. O rebaixo. Né? Ele fica por dentro aqui, ó. Então, pessoal, é aqui que eu falei aqui, ó. Eu fiz esse rebaixo, né? Porque aqui é onde vai ficar atrás da xícara, né? A xícara vai encostar aqui. Então, é esse parafuso aqui que eu falei, ó. Aí você vai passar ele aqui, ó. Né? Aí, ó. Cabe a roela lá dentro, ó. Ele vai ficar embutido lá dentro, né? Aí, então, você pode colocar na casa de madeira ou na casa de alvenaria. Agora, eu vou mostrar ali atrás da xícara ali, ó. Para vocês verem como é que ela fica. Então, essa aqui, ó. Né? É o macho e fêmea, né, ó. Pode ver aqui, ó. Ela fica virada aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Opa! Aí, ela é um sistema de macho e fêmea lá. Tá vendo, ó? De novo, Jeff. Aqui, ó. Aí, você fixa essa parte aqui na parede, né? Essa parte aqui na parede. Né? Coloca lá na parede, lá. Aí, depois, você só vem com a xícara aqui, ó. E encaixa essa peça dentro dela. E outra coisa interessante. Que depois que essa peça aqui estiver fixa na parede. Quando você colocar o porta-xícara lá, dependendo da parede, assim, você quer que fica bem centralizada. Você pode movimentar o porta-xícara para um lado e para o outro e regular ele na parede. Então, pessoal. Vou tirar aqui o porta-xícaras, né? E vou colocar novamente para mostrar para vocês a plasticidade que é esse sistema, né? Que eu fiz ali atrás para pendurar o porta-xícaras, né? Muito bacana, muito prático, né? Aí, eu vou estar tirando aqui e colocando novamente para vocês verem isso aqui, beleza? Então, vamos lá, então. Vamos lá. Aí, aqui, ó. Você só segura ela aqui, ó. Ergueu para cima, ó. Tirou, né? Está ali a peça que eu falei ali, ó. Que é o macho e fêmea, né? E aqui... Está a peça que você fixa na parede, né? E aqui que você vai encaixar. Aí, vamos lá colocar, ó. Aí, você precisou tirar, né? Ou mudar de parede e tal, né? Aí, você vai colocar. Aí, você vem aqui, ó. Aí, você mais ou menos sabe aonde está aqui a peça. Aí, você ergue acima, né? Encosta na parede, ó. Desce. Aí, ó. Já ficou em cima. Agora, aquela questão que eu falei para vocês aqui do espaço, né? Aqui e lá. Se você quiser que fica bem certinho na parede, ó. Aí, você vem aqui, ó. Ó. Você puxa para um lado. Você empurra para lá. Traz para cá. E regula para ficar certinho ali dentro do espaço que você vai colocar o porta-xíperes ali. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Essa peça de arte aqui, né? Essa obra de arte, né? Na verdade, com reaproveitamento de paletes, né? Esses paletes que são jogados fora, né? A gente reaproveita, dá uma vida na peça. E faz uma arte bacana e algo útil, né? Então, é isso aí, pessoal. Beleza? Valeu? Até o próximo vídeo aí com mais alguma novidade ou curiosidade para vocês aí. Beleza? Então, é isso aí.